Tá bem, pode deixar. Eu vou pedir pra governar da providenciar a transferência pra um apartamento no afamante. Tá bem, eu aviso num instante. Obrigado. Comandio. Como vai, seu pai? Tudo bem, tudo bem. Ele foi operado, tá no CTI. Não havia mais nada que eu pudesse fazer essa noite. Aí eu vim te liberar. Vai lá ficar com sua mulher, vai. Vai pra casa. É. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Oh, meu amor, você... você chorou. Ah, você não sabe como eu fiquei chateado também, viu? Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Fazer o que não é uma fatalidade? Ninguém tem culpa. Você tem culpa, Gustavo. E eu? Mas, peraí, o pai do Amandio teve um infarte. Como é que eu podia prever uma coisa dessas? Você tem culpa de me colocar sempre em último lugar na sua vida. Se tiver que escolher, feito hoje, vai ser sempre o trabalho. Não tem como lutar contra uma coisa dessas. Hoje eu entendi. Se eu tiver um infarte e for pro hospital, você vai mandar minha mãe ficar comigo no hospital pra você não ter que sair do trabalho. Não, não, não. Peraí, peraí. Isso não é verdade. É verdade, sim. Não, peraí um pouquinho. Você tá decepcionada, tudo bem. Tá, era uma noite especial, eu estraguei, mas você não pode falar desse jeito. Posso? Posso sim e vou dizer mil vezes. Eu não existo pra você, Gustavo. Nada do que eu quero pra gente é importante. A única coisa importante pra você é a porcaria do seu trabalho. Agora, se divertir, ter um tempo só pra gente, isso é idiotice da idiota da dinorar. Coisa que ela lê em revista porque não tem nada na cabeça. Como é que eu ainda acredito em você? Compro roupa, porcaria de roupa, pra sair com você. Espera o problema da tarde. Para com isso, para com isso. Controla, você tá maluca? Hã? Por que você tá comigo, Gustavo? Não gosta de mim? Eu cansei de gostar de você. Eu cansei de gostar de você. Boa noite. Mesa pra um? Boa noite. E esse restaurante ainda é do Cássio Gouveia? Ah, do próprio, que tá lá na cozinha. Será que dá pra chamar? Fala pra ele que é Lúcia Vilela. A gente foi muito amigo, mas... Bom, tem quase 20 anos que eu não vejo o Cássio, mas eu acho que ele... Deve que ele falar com você. Olha, eu vou chamar sim. Senta, fica à vontade. Você. Saco, já vai! Ah, não. Ah, não. Porre na minha casa, não. Nem pensa, sai fora. Eu só saio daqui com a grande que você tá me devendo e com as minhas joias que ficaram contigo agora. Ô, meu amor, demorou tanto. Parece que essa feira em Frankfurt... Não havia feira nenhuma em Frankfurt. Eu menti pra você, meu amor. Eu estava em Cancún. Mas você me disse que... Como é que você acha que eu ia manter o meu bronzeado em Frankfurt? Eu acho que nem no verão de lá alguém consegue manter a cor assim de sol, não é? Minha feira. Eu menti. Eu inventei essa tal feira em Frankfurt. Eu fui até Cancún. E direto de lá. Peguei um jatinho, fui até Cozumel. Cozumel é uma ilha do Caribe Mexicano. Aliás, um lugar maravilhoso. Você vai adorar. O dia que você conhecer e vai conhecer. Comigo. Nós dois vamos ir só pra passear. Você vai adorar. Mas de Cozumel eu peguei um barco e fui até uma ilhota que tem na região. Lugar ideal pra um... Lugar ideal pra um resort. Uma tacada de milhões e milhões de dólares. Espera um pouquinho. É uma tacada de milhões e milhões de dólares. Só que eu precisava, meu amor, eu precisava conhecer o lugar. Eu precisava conhecer a viabilidade ou não desse investimento. Um investimento muito, muito grande. Precisava ter certeza se realmente o lugar era aquilo que me diziam, que eu imaginava. Enfim, foi uma semana, mas uma semana de reuniões sigilosíssimas, intermináveis, com dois suíços e a gente ali negociando, trabalhando, imaginando. Mas eu vou te contar uma coisa. Vale e vale muito, sim, esse investimento. Não, mas por que você mentiu pra mim? Por quê? Porque essa história é de frente, porque essa história é de feira. Por favor, Ana Luísa, você sabe que nesse tipo de negócio o sigilo é fundamental. Não, mas sigilo comigo, Antenor. Não é com você, Ana Luísa. Você sempre me falou abertamente... Eu conheço você, por favor, me entenda. Eu sei quem você é. Você sempre foi discretíssima. Só que o mundo, o mundo tá assim, as coisas mudaram. E você não conhece mais esse mundo. Você é muito confiante. O que é uma virtude em você. Você é uma pessoa que confia nos outros. Mas essa sua amizade com Marion Novaes, por exemplo, isso me deixa... É difícil. Imagine que você... Veja bem, sem querer. Sem querer que você comentasse isso com Marion Novaes. Essa mulher não é confiável. Não é, meu amor. Se você confiasse... Entenda que se também esse tipo de... De sigilo. Se essas conversas que eu tive lá fora chegassem aos ouvidos do Cristóvão. Me diga. Cristóvão que tá há um bom tempo tentando se aproximar desses dois suíços. O que que ia ser? Eu não podia deixar transpirar nada. Entenda isso. Eu sei. Eu sei. Eu juro que eu te entendo também. Talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha. Mas eu não podia arriscar, meu amor. Mas, Antenor, você não vê que mentindo pra mim você se arriscou muito mais? Acho que você não tá me entendendo. Não fique dando bronca em mim. Procura me ouvir. Por favor. Ana Luísa, se eu soubesse como eu me senti culpado em ter que viajar no dia do aniversário do nosso casamento. Pense você também. A vontade que eu estava lá era de voltar correndo e contar tudo pra você. Dividir com você. Como eu sempre dividi. Essa era a minha vontade. de estar aqui contando, você participando, mas... Negócios. Negócios. Só posso dizer isso. Perdoa. Perdoa a mim. Perdoa a este marido imperfeito que você tem. A esse marido desconfiado que você tem. Perdoa. Perdoa. Você. Você. Você que é tão... Tão pura. Você que é tão correta. Ô, meu amor, você que é tão superior a mim. E eu... E eu te amo tanto. Tanto. Eu tive o maior cuidado em abrir essa garrafa pra não fazer barulho nenhum porque eu queria que fosse assim. e eu queria que fosse uma surpresa pra você. Pronto. Assim que eu queria. Por favor. Ah, meu amor. A esses... 34 anos... Sim? Boa tarde. Meu nome é Daniel Bastos. Eu preciso saber do Isidoro. quem me deu seu endereço foi a Nelly Schneider. Ah, Nelly, claro. Mulher do Heitor. Eu trabalho no grupo Cavalcante. O Heitor é meu amigo. Se é amigo, é meu amigo também. Por favor, entre. Entre, rapaz. Fique à vontade. Obrigado. 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 Então, eu preciso muito falar com o Isidoro. E no Copa Mãe me disseram que ele viajou? Viajou? Pra Bahia. É isso mesmo. Pra Bahia? É. Mas pra onde? Pra que cidade? Eu não sei direito pra que cidade. Ele foi... Desculpe me intrometer, mas por que esse seu interesse? Não, na verdade é um assunto um pouco delicado, assim. O senhor sabe como é que eu faço pra entrar em contato com a Thaís? Não, não. Não, eu não sei, não sei. Eu sei que ela... Ela tá morando com o namorado, mas... Ela não deixou o endereço, o telefone, nada. Porque eu tenho tentado ligar pro celular do Isidoro, mas não consigo há dias. É, roubaram o celular dele. Eu só consigo falar com ele quando ele me liga. Ele tá sempre querendo o contato com o filho. Bom, então é isso. Eu não vou mais atrapalhar. Posso deixar um cartão? Claro, claro. Aqui, ó. É certo. Eu aviso quando ele voltar. Ótimo. Deixa eu ir, deixa eu ir. Obrigado, viu? Na hora. Prazer. Disponho. Obrigado. Tchau. Tá louco. Pra mim, esse tal de Daniel Bastos é quem dá as cartas lá no grupo Cavalcante. Você já imaginou? Pode ter a ver com a ação que o Isidoro tá movendo contra o grupo. Olha! Você imaginou se o Isidoro recebe uma bolada dessa agora? Que um cara rico ir procurar o Isidoro por causa disso deve ser mais uma confusão que a Thais aprontou. Mais uma amolação pro pobre Isidoro, coitado. Olha, eu vou ficar com o cartão. Mas eu não sei se eu vou dar o recado, não. Me dá isso aqui. Olha aqui. Me dá o cartão. Senhor Clemente, o senhor não tem esse direito. Eu só estou querendo poupar o Isidoro. Já basta ele ter ido procurar a agulha no palheiro lá na Bahia. Será que ele não encontrou a Paula lá na Bahia? Ou pelo menos a Amélia? Não sei. Não calha nunca de eu estar em casa quando o Isidoro telefona. Você já imaginou? Coitado do Isidoro. Como é que ele vai ficar se ele não conseguir encontrar a Paula? Com licença. Desculpa incomodar. Alguém de vocês conhece o Cerqueira? Você conhece? Também não conheço não. tá, obrigada. Não vou desistir, não. Nem que eu fique aqui o dia inteiro. Uma hora esse Cerqueira tem que aparecer. Eu estou confiante que ele vai conhecer meu avô. Isso não perde a esperança, hein? Não perco, não. A única coisa que eu tenho... eu também já fui muito mulherengo, mas assim que me casei me inquietei, né, querido? E quem mais é mulherengo nessa família, Lucena? E quem é que você está falando? engraçado, não estou achando o Hugo. Hugo sumiu? É. Eu vou ver se eu acho o Hugo. Um momento. É curioso que o Felipe também não está por aqui. Felipe, quem é? Ah, é o primo da noiva. Um doce de rapaz. O primo, né? Meu Deus, tomara que corra tudo bem nesse casamento. Nossos amigos todos aqui, meu Deus. Não, vai correr, vai correr. Escuta, é você. Você viu o Hugo? Nesses últimos minutos, não. E o... o primo da noiva, o Felipe, você viu? Eu acho que está no quarto com ela. Vou ver se eu consigo ajuda para procurar alguém, vai. Oi, o que está acontecendo? Esse casamento está estranho, né, Marion? Mas não tem nada estranho. A Thais vai fazer o noivo feliz. O primo feliz, o pai feliz, a mãe. Ué, a Thais é uma moça que batalha. Estranho por quê? Você vai dar uma de convencional agora? Não, não é isso. Então, circulando, vai. Entendo, hein? Obrigado, mas vai circulando. Ai, 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 ai. Vamos lá. Ai, Felipe, você se comporta de um jeito que até no dia do casamento eu acho que você vai me passar para trás, sabia? Ah, Hugo, estava aqui quieto aqui na minha, cara. Não, Hugo, maneiro, né? Se segura. Pelo amor de Deus. Vai ficar enchendo o saco do Filipe lá em Míconos também? Ei, vamos se divertir. Vamos aproveitar da sala de mel. Tá certa, vai. Eu vou maneirar, então. Tá bom? Vem cá, para a gente comemorar, então. Ó, vamos fazer um brinde rapidinho ao idiota do seu pai e tocar logo com esse casamento antes que ele descubra o golpe. Vocês vão ter a vida inteira para comemorar. Vocês dois são? Bom dia, doutor Xavier. Bom dia. Bom dia. Dona Ana Luísa saiu? Foi cuidar dos enfeites da casa que ela levou para a festa da sua envio. Faz um suco de fruta para mim, para o senhor Xavier. Vamos lá, Xavier. Entra. Vem. Deixa as coisas por aqui, Xavier. Deixa eu dar uma olhada aqui. E-mails aqui. Ah, hoje eu vou almoçar com o Kaji Nakamura para ver se a gente acerta o projeto lá de Kyoto. Mas eu queria que você não comentasse nada lá no grupo, principalmente se Fabiana estiver por perto. Ela está achando que eu vou almoçar com o psiquiatra de Ana Luísa. Senta aí, senta aí. É incrível como você enrola fácil essa moça. Não, não. Fácil não é, não. Até que até que dá um certo. certo trabalho. Mas aqueles olhos verdes valem a pena. É hoje. Mal posso acreditar, Rodrigo. É claro que esse psiquiatra vai dizer para Ana Luísa que ela está preparada para o divórcio. Ela está tão bem. Sei não, Fabiana. Ela continua sem coragem para dirigir carro. Rodrigo, isso não quer dizer que uma mulher não esteja preparada para encarar a verdade. O casamento deles acabou. Eu só acho, Fabi, que você não devia ficar confiante demais para não se decepcionar depois. Não me decepcionar? Você acha que o Antenor mentiu? Não quer casar comigo? Não disse isso. Mas é que você sabe, Fabi. Contar a vitória antes do tempo, casamento de 34 anos, Fabi, é uma existência. Rodrigo, você está sendo muito pessimista. O que é isso? Eu entendo, eu entendo. Você não pode perceber o quanto ele me ama, o quanto ele é carinhoso comigo, é? Os dias que nós passamos em Cancún. Só alegria, Rodrigo, foi um sonho. E ele disse que a gente ainda vai fazer muitas viagens assim. Não, e eu não te disse. Ele acha que por causa da minha família a gente vai ser muito mais feliz em São Paulo. É, o Antenor está cansado do rio, né? Você sabe. Ele quer ter filhos comigo. Filhos, Rodrigo. É. Ele disse que vai comprar uma casa no Jardim Europa. É claro que esse psiquiatra vai dizer pra Ana Luísa que ela está pronta pra enfrentar a separação. Imagina, ela se trata com ele, faz mais... Ana Luísa nunca se tratou com psiquiatra nenhum. Esse doutor Arnaldo não existe. Ela faz terapia com um psicanalista chamado Silvio Torres e quem paga o doutor Cipro sou eu. Você está dizendo que... Não, Fabi, eu não disse nada, não disse nada, não posso. Esse psiquiatra... O Antenor inventou um... Fabiana, por favor, esquece, esquece. Deixe ele voltar do almoço, vamos ver o que ele tem pra dizer. Onde é esse almoço? Não, Fabiana, por favor, eu não posso lhe dizer. Tenta compreender minha posição, eu não podia ter dito nada. Você não precisa me dizer mais nada, Rodrigo, eu sei onde você anota as suas coisas, os seus compromissos. Por favor. Eu conheço... Não faz isso. Não age de cabeça quente senão você vai se arrepender. Fabi, 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 Fabi. Rodrigo, você vai para sentar? Espera, espera, está aí? Eu não podia ter dito o que disse, Fabi, tenta compreender. Volta para a tua sala, eu não posso deixar de ser. Para de me seguir. Eu tenho reunião, vai você atrás dela, eu me entendo, gerente. Não deixe ela entrar nesse restaurante de jeito nenhum. William, eu vou pedir um táxi. Sim, senhora, dona Fabiana. Segue aquele carro rápido, por favor. E será que alguém sabe do Clemente aqui? Ele deve ter um conhecido aqui. É. Por favor. O Araújo. Delícia seu café. Forte, do jeito que eu gosto. E o seu Cassio também gosta assim. Forte, com pouco açúcar. Ah, eu preferi adoçante? Não, não. Tá ótimo. Obrigada. Traz um cafezinho pra mim também, tá, Otília? Ah, você tá tomando muito café. E você, Lúcia? Conta um pouco da sua vida. Você casou, claro. E deve ter uma peca de filhos. Eu só tive um filho. Mateus. Mateus. Bom, nome bacana. Forte. Mas você só teve um filho. Pelo que eu me lembro, você curtia a ideia de ter uma família grande? Muito movimento. Muita gente em volta da mesa, na ceia de Natal. Ricardo. Você mudou do Rio, que eu nunca mais te vi. Quer dizer, deve ter mudado pra Barra, né? Eu nunca vou pra aquelas lábios, assim. Depois que passa o Vidigal, pra mim é tudo zona nova. Eu fui pra Vitória. Meu filho nasceu lá e eu... Raramente venho ao Rio. E você? Você... Casou? Casar? E eu? Você tá lembrada das minhas ideias sobre compromisso sério, né? Ter mulher mandando na minha casa, mandando na minha vida. Continua a mesma pessoa, Lúcia. Você é que mudou... Pra melhor. Tá mais bonita. Olhar mais forte. Mais mulher. Então você nunca se casou. Eu tô te dizendo, eu sou um homem fiel aos meus princípios. Agora, é claro que eu tive aí as minhas histórias, né? Umas duraram mais, outras duraram menos, mas... Me amarrar mesmo? Não. Nunca. Olha aqui. Diz pra aquela sua espécie de hóspede. Pra quando ela mexer na minha cozinha, ela não... Ô, Tinha, deixa a biscoito aqui, tá, fofinha? Por favor. Vai. O quê? Obrigado, hein? Bom, mas... Você se casou com quem? Alguém lá de Vitória? Não. Não, eu... Eu também nunca me casei. Nossa, desculpa. Pergunta mascareta, minha. Não é porque você disse que tinha um filho. Eu deduzi logo que... Bom, mas você... Pelo menos viveu com alguém? Com o pai do seu filho? Não. Não, não, não. O pai do Matheus. E eu nunca... Nunca vivemos juntos. Nossa. Coisa moderna mesmo, né? Produção independente. Pô, cara, criar uma criança sozinha não é brincadeira, não. Não é mesmo. Eram bons aqueles tempos, não é? A gente curtia as mesmas coisas. Tava sempre junto. Não tinha aquela chatice de fazer planos pro futuro, casar. Aquilo... Aquilo que aconteceu... A minha gravidez? É. Nossa, foi um... Foi um baita susto pra mim. Ainda bem que você concordou e... Eu não fiz o aborto, Cássio. Como é que é? A gente tinha combinado e eu... Eu sei, você ofereceu pra pagar, mas eu não fiz o aborto. Foi muito difícil, sabe? Mas... Aborto... Não... Não dava, não... Não podia fazer, não. Eu não queria fazer. E olha... Cada vez que eu olho pro Matheus... Que eu vejo o rosto dele, que eu vejo o sorriso dele... Eu fico muito feliz de ter tomado aquela atitude. Claro que foi minha mãe que armou, Susaninha. Como é que ela podia saber que o Fred estava no caçadão, Camila? Paranóia, Su. E você não sabe quem encontrei na volta. O que tomba. Ah, é. Me falaram que ele voltou de leitarro, né? E que continua apaixonadaço. Pois é. Os dois vão me ligar mais tarde pra sair. Tenho até as oito pra resolver com qual eu vou. Hum, poderosérrima. Boa noite. Tô atrasado. Tá tudo bem aí? Tá tudo nos conformes, seu Vidal. Só deixei o peixe pra fazer depois pra não cozinhar muito. Confia em mim, vai dar tudo certo. Claro que eu confio, Otília. Eu acho que eu não confio mais em mim mesmo. O vinho tá na geladeira. Claro. Vamos tomar banho. Vai, tio. Vai que acalma. Ele e aquela Sibeli estão saindo direto. Ela veio jantar aqui hoje. Poxa, legal. Ela parece super gente boa. Não é? Será que ela vem mesmo? Claro que vem, tio. Vai tomar seu banho. Vai. Eu devia ter pedido pra ela confirmar a presença. Então, mãe, me diz, eu não tô outra pessoa? É. Eu acho que sim, né? Mãe, eu tomei um banho de chocolate com menta no ofurô. Você tem ideia do que isso faz por uma mulher? Eu mesma não tô me reconhecendo no espelho. Ah, que bom, né? De morar. Olha, primeiro eu fiz uma massagem com lama. Aí depois fizeram uma desfoliação lá em mim. Aí depois um choque. Choque? Choque elétrico? É, só na gordura localizada. Você sente secando a gordura assim na hora. Aí depois fiz a massagem com as pedras quentes e o banho de chocolate. Sem contar todos os tratamentos que eu fiz no cabelo, né? Ai, mãe, obrigada pelo presente. Obrigada, eu tô me sentindo maravilhosa. Imagina, tudo bem. Agora eu posso levar logo as crianças? Pode, pode. Leva assim, leva assim. Olha só que beleza. Essa noite vai ser uma noite muito louca. Igual quando eu tinha 20 anos. Ô, Dinara, você já avisou o seu marido desses seus planos? Mãe, é surpresa, né? Se eu avisar, perde a graça. Ai, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não tô aguentando esperar, sabia? E aí, Gustavo. Ô. Eu falei não serve pra gente pra casa junto. Você saiu o corrido da recepção? Você veio contar as morais? Ela tá aí? Não, não. Tô sozinho mesmo. Ela tá bebendo sozinho? Você não é disso? Não, não tô aqui pra beber, não. Tô aqui pra ficar um pouco sozinho mesmo. Dinheiro, não vai dar, não. Vou deixar você ficar sozinho, não. Pega uma cadeira aí, Tiago. Oi. Vamos fazer companhia pra você. Até se resolver ir pra casa. Eu não vou pra casa. Quer dizer, eu acho que eu não vou. Como assim acha? Eu só vou pra casa depois que a Dinara tiver dormindo. Não sei lá, viu? Me respeita. Rapaz, eu pra caramba, dou um duro danado. Quando eu chego em casa, eu quero o quê? Um pouco de paz, de cumplicidade, de amizade. O que que eu encontro? O moleque acha que é uma adolescente? Só pensa em romantismo. Não, não, não dá. Vou ficar aqui, porque senão vai ser pior. A panela de pressão explode. Boa noite, senhor Heitor. Tiagão, tudo bem? Vamos beber o quê, gente? Uma rodada de chope pra todo mundo aqui. Pra já. E aí, grandão? O que é que você tá fazendo aqui? Eu? Vim provar uns petiscos. Vim matar as saudades. Eu tô trabalhando. Eu sei que você trabalha muito bem. Mas quando você sair daqui, eu vou te raptar. Beá, acabei de falar com a Joana. Ela tá vindo pra cá. Desculpa vir assim sem avisar. Mas você tem cinco minutinhos? É um assunto do seu interesse. Eu sou eu. Pode subir. Como assim, senhor? Tenho certeza. É claro que eu tenho certeza. Tô esperando ela. É minha convidada. Algum problema? Doutor Olavo Moraes. Novais. Novais. Vem melhor do que eu imaginava, hein? Sorte minha.